Eu vou passando as cartas assim, em algum momento você fala para e escolhe uma carta Aqui, tudo bem, presta atenção, você pode escolher qualquer uma, essa, do mesmo jeito que você poderia ter escolhido essa, mas vamos nessa só para você ter uma noção Vou colocar o baralho na caixa, agora olha, feito, o baralho, muda de cor todas as cartas menos uma, que foi justamente a que você escolheu Mas é só fazer assim, que ela também muda Bom galera, hoje eu vou ensinar para vocês essa mágica, é uma mágica muito boa É muito, com um efeito muito legal, as pessoas piram E é isso aí, para fazer ela você vai precisar de uma carta de dois versos, um de cada cor Você pode pegar aí de qualquer baralho, eu vou usar azul e vermelho só para você ter uma ideia melhor Se você não tem uma carta dessa, faz igual eu, é só você colar duas, não sei se dá para ver, foca Vou focar, vou focar, vou focar É só você colar duas cartas com, ou cola bastão, ou fita dupla face, ou durex mesmo Enfim, você vai virar, você vai precisar de um baralho e da carta A carta você vai colocar ela o oposto do baralho Por exemplo, o meu baralho aqui é o azul e eu vou colocar aqui vermelho Aí você pega uma caixinha vermelha, coloca e aí você vai fazer Você vai tirar o baralho e aí você não vai abrir Você vai mostrar só a frente das cartas E aí você vai, você pega tipo um pouquinho menos Porque como você vai passando as cartas, você vai chegar no meio e aí a pessoa vai escolher, entendeu? Aí, ó, você vai passando e aí o que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, você pode escolher qualquer carta e você vai me falar para Aí você passa aqui, ó, você pode escolher essa, faça isso Para a pessoa achar que é o baralho vermelho mesmo Porque quando você passa e vira, dá a sensação de que a que você está mostrando é a que você tirou, entendeu? E aí você vai mostrando e aí vai passando Vou usar a dama de copas, que é a mesma do videozinho aí que eu fiz Aí você vai falar assim, ó, você escolheu essa aqui Aí você coloca aqui Aí você fecha, né? Aí você pode ou colocar na caixinha ou colocar em cima da mesa Né, fazer, sei lá, o que você tiver para fazer E aí você vai virar e vai mostrar que o baralho inteiro mudou de cor Como você vai fazer? Você vai passar algumas cartas Mostrar e jogar Passar algumas cartas, mostrar e jogar Passar algumas cartas, mostrar e jogar Aí você vai falando o baralho inteiro mudou exceto uma carta Aqui você vai deixar uma carta em cima Que é a carta que a pessoa escolheu Aí você vai jogar Enquanto você mostra e joga Você vai fazer isso aqui Né, você vai Vai estar assim, você vai puxar para cá Pegar a sua carta de dois versos E colocar em cima No Pink Break Junto com a carta da pessoa Aí você vai virar Esse Double Lift E vai mostrar A sua foi a única que não virou E aí você vai puxar Ó, mais uma vez Está aqui Virou Puxou a carta de cima Aí aqui Toma cuidado Para quando você for mostrar Para não mostrar assim Aí o que você faz? Você vai aqui Pega né, um tanto de carta E quando você for mostrar Você empurra para o meio E mostra Aqui não vai ter problema nenhum Você vai mostrar E vai jogar de novo Mostrar, jogar E dá um efeito muito legal Aí você vai pegar aqui Você pode passar assim Ou você pode rodar Né E aí Você mostra para a pessoa Que o baralho inteiro Mudou de cor Esse foi o tutorial Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal E é nóis